Acontece sempre, quebra fácil. A fita que era para ser boa, desanimou, sai fácil, como passei fita crepe, fita adesiva, fica mais fácil de sair, cola é boa por causa de algumas coisas, mas é ruim porque tora muita liga, cola branca do mesmo jeito, depois que ela esquenta já era, para você tirar, demora, tem um pouco de água e vai, 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 vai. E vai, vai. Não é bom. É verdade. E vai. Não é bom. É muito bom. deveria estar fazendo um corte pessoal normalmente na minha serra de bancada no motor de um cv porém aqui já está na espessura que eu quero que é 2mm de espessura eu vou fazer uns testes depois na hora que eu estiver concluindo essas gaiolas vou botar no olhinho para ver se essa madeira ela droga bem se ela não quebra, não estoura se ela não estourar temos uma razão para fazer gaiolas de olhinho com essa madeira madeira bruta são testes que a gente tem que fazer se não a gente comprar o laminado ultimamente está caro e com frete para a minha região principalmente então vamos deixar ali pré-prova programado e vamos programar agora nossa amiguinha aqui nossa mini serra de bancada bora lá pessoal fazer o teste logo nessa daqui que deu errado logo a entrada dela já abriu bastante talvez tenha sido só por causa da prensagem não ter puxado a liga para o lado de cá bora lá brincar começar pelo lado de cá aqui tem uma parte que não ficou boa com a gente tem uma parte que não tinha sido só por causa da prensagem e com a gente tem uma parte que não tinha sido só por causa da prensagem Aqui ficou com 5,9 mm, se dá para focar aqui, olha, com as 6 mm, é a medida que eu quero deduzar, e eu comecei logo pelo lado que está aberto, mas parece que foi só superficial, só um lado que não pegou a prensagem bem direitinho, aqui o outro lado, não apresenta o erro, então foi só um restazinho que talvez tenha ficado como é mangueira, ela tem tipo uns fiapos, então esses fiapos já ficou prensado ali e não quis se espalhar, mas bora lá, ver quantos arcos aqui vai dar, e aqui está com um leve um errozinho, se você pode ficar, pode lá, vamos lá. E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. E ative o sininho.